1h15, mamutada, boa madrugada a todos, mamuto já começou na atividade, já vim aqui na Caixaia dar uma viagem, trazer o diesel, o gelo, preparando para o fogo do norte, beleza? Mamuto não dormiu essa noite, já ia aproveitando, vamos sair hoje 2h30 pra 3h, que é 1h15, mais ou menos. E saudade de você, hoje Juruba não vai comigo, mamutada, Juruba tá na pescaria de polvo, tá rendendo mais, tá dando mais, né, já minha pescaria de polvo tá, tá muito fraca, Juruba tá na pescaria de polvo, mais de dentro, mais de mim, proveu. Deus providenciou um novo mestrado aí pra hoje, beleza? É um mamuto das antigas, voltou a atividade do mamuto, Renan, vamos lá, o Matalizinho, Lisinho. Luluzinho, ó, a alta indo pro Japão, a Ciclamarão, Diego Fumacinho, São do Baiano. Vou dar mais duas viagens, o Renan mora bem pertinho de mim, passei lá, mas ele tá dormindo, mas o Marco vai chegar em casa 2h, Não faz assim, mas é 1h20, 1h15, 1h20, mais ou menos. Vou fechar aqui a Caissara e vou lá dar mais duas viagens, beleza? Chama na calanga. Meu amor, o meu coração, ainda é ver, o teu coração, ainda é ver, o teu coração, ainda é ver, aí eu tô carregando no longo, beleza? É luta, mamutada, começa bem cedinho, o dia do mamuto, olha o Luluzinho. Você é o meu viver. Show de bola. Mamuto é guerreiro, não chora de choruminda. Meu amor ficou marcado. 55, mamutada, ó o homem aí, Renan, olha pra cá, Renan. Dá um bom dia aí pra galera. Chama na calanga, a perna, 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 a perna. O povo que tá rendendo mais, pescarei de covo tá fraca, quem vai com o mamuto de hoje é Renan, beleza? É mamuto das antigas, tá retornando. Chama na calanga e a perna, 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 a perna. A perna é terral, hoje a perna é azul, inauguração, novamente essa bandeira que tá há bons dias aí. Sem utilizar, vou tocar fogo e mamutão, Pedro Gustavo. Chama na calanga. 3 horas, mamutada. Vamos com a esperança renovada Pescador Ruiz de Esperança E aquele salvo Vamos com o meu coração É bem Um batalho, um rio Vamos com a esperança Show de bola Vamos com fé em Deus Que vai melhorar a pescaria Para o momute Cinco horas, momutada A barra do dia já quebrou Daqui a pouco o banderzinho Vem do Japão Esquentar o ombro dos momutes Bom dia a todos que trabalham na terra No bairro Cama na calanda Olha a bandeira tremulando E os momutes navegando Olha a Renan Renan, rapaz Dá um alô aí pra galera É, vem O mar tá o rio, momutada Show de bola Perguntar de que te vejo Cinco e meia, mamutada Chegando pro primeiro corpo 500 metros Águas, pernambucana Rony, banda, Jeff, Juliano Vamos ver o que é que tem pro momute Primeiro corpo A bandeira tremulando E os mamutes chegando Nos covos do nó Manderzinho já veio de Japão Esquentar o lombo dos mamutes É o cinco amarelo E a copacinha E o sol do baiano Renan já tá preparando ali Arracega a montada Vamos largar e pra ver o que é que tem É, vem Primeiro mamutada Só sargasse Esse covo a gente não pegou Da semana passada Deu um acabo verde E vai pro atoleiro, beleza? Só sargaço O meu coração O sargaço arrastou um pouquinho Tá um pouco por baixo Vai pegão, beleza? Vamos limpar pra deixar pra próxima Manezinho tá alto Começou agora a mão mutada Não consigo te esquecer Vamos pro próximo Segundo mamutada Três linhas Três linhas Vamos na galera Olha o nosso Primeiro salve Mamutada Samuel pintor de Iguatu Ceará E a filha Maria Vitória Em Antônia do Norte Ceará Jamei Soufaria Vá simbora minha filha Jussara Rodrigues Rio Grande do Sul Carlos Roberto Ceará Zé Granito De Pernambuco Carlos e seu mamutinho Gabriel de Umei E os sócios Niogo Castelinho de Quintobinha Município de Bom Jardim Atualmente mora em São Paulo Chama na Calanga Marcelo Fabrício Buzio Rio de Janeiro Olha aí mamutada Foi quatro lixas Mamutada O peixe quebrou nada Assim embora Minha filha Vamos andar no fogo Renda por surro Vamos que vamos Segundo Manezinho já está alto A bandeira tremulando E o mamute começou agora Mamutada O mamutada terceiro O móde sargar E o lixa Ainda é teu Dá uma tratada No mamute E segue o sal Mamutada GSM Jardimagem Santa Teresa Espírito Santo Olha o outro lixa Fábio Souza Fernando Ananias Nerivaldo dos Santos Gustavo Brito Manaus Amazônia Samão do Nascimento Heitor Silva Paulista Doutor Edson Henrique Taquei Crínica Olha aí Só está dando lixa E deu uma Outra lambasta É para o atoleiro Tem duas É bem Tá devagar Mamutada Hoje Dei Alves Emerson Pereira Nicolás Cardoso Só evento Solução Sustentável André Chama na calóga Márcio Silva Lagoa da Pedra Manaus Jonas Lima Salvador Rapaz Estão maltratando Mamutada Sem perro E de peixe também Mamutada Rá-se embora Minha filha O ar Estamos com Alcoçu Escutar os teus Sussurros Quarto mamutada Três lixas E um monte Sargar Estão maltratando Os mamutas Um lezinho alto Esquietando o nome Dos mamutas Desseguindo o terrenão Olha o lobisombo Olha o lobisombo lá fora Mamutada Estante A bandeira Da tremulando Enrolada Mamutada Batalhando E segue O salve Mamutada Fábio Davi Rebeca Do Coelho Recife Alexandre Barreto Rio de Janeiro Olha elas A de caixa Feito de tomba O teu coração Ainda me Vitor Lopes E o pai Chico Da Jordane Barra Nova Será Douglas Antônio De Sousa Mato Grosso do Sul Clever Clever Luíde Sonoraújo São Francisco Pernambuco Adriano Pescador Pescador De Recife Cláudia Santana Lu Costa Alcido Ar Olha aí Como tá mamutada É só lixo E sargato Dentro dos copos Que puxa Demais 43 mamutada Ao pico Que mod Sargato É o que tem É só sargato Muito balanço D'água Pega Pega nada Olha aí Tupiro Que sargato Tupiro O meu coração O bisono Tá indo embora Ainda é ter O teu coração Ainda é meu Não faz assim Não faz assim Dá-se embora Meu filho Volta pra mim Não faz assim E segue o sal Voltado Irmão Carlos Carna de Vaca Canal do Música O meu coração Morroi Neto São Luís do Maranhão Ainda é ter Chama na Calanga É muito sargaço É muito sargaço Reni Reni Ponto de Pedra Alagoas Carlos Superoba Maragogi Caçula do Condado Valdemir Fernandes Tá ruim Mamutada É sargaço Vai Vai Mas é assim mesmo Depois melhora Depois melhora De saudade de você Passa aí sargaço Como ela da peixe Mas até lá A formiga Tá rodeando o saleiro Ei Renan A formiga Rodeando o saleiro E Mamut Maltratado Me beijar na sua boca A esperança do Mamut É a última que morre E as melhores virão Se Deus quiser Deu um sarapu Deu um sabor É bem Vai a vaiva do bicho Escutar os seus fios Meu filho Não tem nem peixe patroleiro Mamutada Só tem duas lambagens No meu ouvido Vai Bora Por seis Quem sabe Mudar alguma coisa De sentir a tua pele